Alô vocês, hein? Que seguem o fluxo lá no canal Xandão BR Xandão BR Vamos que vamos que vamos Quando tá comendo, o Scott tá estalando, hein? É isso aí, galerinha Fortaleçam lá o nosso canal, hein? Inscrevam-se lá, hein? Estamos juntos Um forte abraço, firme e forte Roda a vinheta, roda a vinheta! Alô vocês, hein? Bom dia, meus amigos e minhas amigas Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus Estou aqui, ó Ainda em Cabo de Santo Agostinho No cliente Desde quinta-feira Esperando a empresa O fornecedor Resolverem Com o cliente aqui Vai mandar uma liberação Pra mim poder sair com essa carga aí de devolução Não sei pra onde vai essa carga Mas eu estou aqui desde quinta-feira Parada, hein? Só come, dorme Dorme, acorda, come Vai ali Vem uma televisão Vem pro caminhão Liga o caminhão Faz um ar no pneu Faz uma carga na bateria Esse é o dia-a-dia Do Xandão BR, hein? É aquilo que eu digo pra vocês, hein? Tá entrando nesse ramo aqui Muita calma Muita paciência Pra não estressar Pra não estressar Pra pressão não subir Pra não esportar E assim vai Muita calma mesmo, meus amigos Essa vida aqui é uma maravilha Você viaja o Brasil inteiro Sem pagar nada Conhece o Brasil Conhece vários lugares Mas tem que ter calma Mas tem que ter calma Tem que ter paciência Porque nem tudo é mil maravilhas Você chega no cliente Acha que já vai descarregar E já vai estar liberado Já vai fazer uma outra carga Já vai acelerar Quem dera que fosse assim Mas não é Sempre agarra Sempre dá um BO Tem que estar preparado Principalmente se não tiver Uma geladeira Igual eu tenho ali, ó Uma geladeirazinha ali de cabine Tem meus mantimentos Lá atrás na caixa de cozinha Tem minha água gelada Tem minhas frutas aqui Tem um suco ali dentro da geladeira Tem uns tablets ali de chocolate Você tem que estar preparado nisso tudo Pra não passar fome E não passar sede na estrada Porque às vezes Você chega no lugar O cliente não deixa você tomar banho Às vezes é um banheiro sujo O mundo Não tem uma água decente Pra você beber E você tem que estar preparado Pra tudo Entendeu? Então meus amigos Essa vida de caminhoneiro É mil maravilhas Você viaja Conhece o Brasil inteiro Conhece vários lugares Passeia bastante Entendeu? Mas tem suas derrotas também Eu tô aqui desde quinta-feira São três dias já parado Não sei se você é liberado hoje Ou segunda-feira Amanhã é domingo Ninguém deve resolver nada Se eu não sair hoje Segunda-feira Ou terça Não sei Só Deus que sabe Eu peço que saia hoje Pra poder ir fazer meus procedimentos Fazer uma revisão na carreta Fazer uma manutenção E poder ficar de boa Lá na filial da empresa Entendeu? Meus amigos Essa é a dica Que eu dou pra vocês Muita calma Muita paciência Inscrevam-se lá no canal Xandão BR Fortaleçam lá Dê um like Dê um joinha Sempre vai ter um videozinho Novo pra vocês Falou galera Um forte abraço Um braço forte Fique com Deus E um bom final de semana Pra todos E um bom final de semana